Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é aquele vídeo que eu gostaria muito de eternizar também aqui no YouTube porque é um vídeo muito especial pra mim, pro Murilo, é o vídeo onde a gente tá contando pros nossos familiares pros nossos amigos sobre a nossa gravidez. Inclusive, olha aqui gente, o spoiler, olha o tamanho desse bebezinho aqui Gente, fazer esse vídeo de reação, sabe? Reação da família, reação dos amigos, olha, vale muito a pena Então se eu pudesse deixar uma dica aqui pra vocês, se vocês, assim como eu, amam surpresas e amam ficar revendo depois, sabe? Fotos e vídeos, principalmente de ocasiões especiais, gravam a reação dos seus familiares quando você estiver grávida Não deixe de gravar. Eu não esperei o outro dia pra comprar uma caixinha com sapatinho, pra escrever coisas Tem gente que faz isso, eu acho muito incrível também, mas eu não tenho emocional psicológico para isso Eu não tive, eu achei que antes de eu engravidar, antes de eu engravidar eu pensava muito isso Ai, eu vou fazer aquela surpresa pro Murilo Gente, eu precisava contar logo, tava me sufocando aquilo, guardar aquilo só pra mim, sabe? Então assim, cada um faz de um jeito, faça do seu jeito, mas faça que vale muito a pena E outra diquinha, às vezes a gente acha que tem que ser algo mirabolante, pensar numa surpresa Tem que ser uma boa gravação Gente, não! O que vale? A emoção Aquela sensação de você tá contando pra uma outra pessoa Que você tá gerando uma vida, sabe? Tá dando essa notícia A pessoa, gente, ali, o jeito que ela vai reagir é o que importa, sabe? E cada uma tem o seu jeitinho E não importa o jeito que você vai filmar, como vai ser Vai ser emocionante de qualquer jeito Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês se divirtam com esse vídeo E se emocionem também Gente, eu tô grávida Esse momento aqui, gente, foi um pouquinho depois eu descobri que eu tava grávida Eu já queria contar pro Murilo, só que eu queria gravar, filmar Só que ele tava ali no cantinho, sem roupa, de cueca Aí eu falei, ai meu Deus, vai ter que ser quando a gente for dormir O Murilo tá lá, gente, não sei como que eu falo Eu queria fazer uma surpresa, agora são 11 horas da noite E eu não vou conseguir dormir sem falar pra ele Ai meu Deus Eu queria filmar ele, só nele, não sei se eu vou conseguir Só um caponezinho Você não vai deixar eu dormir sozinha, não Com essa notícia aqui Tá grávida? É o que tá escrito aí É mesmo? Aham Tá brincando? Ah meu Deus É no Cândido de Cruz? É É mesmo? Grazinhos Eu quero ficar real Eu tenho que fazer outro Esconde o tempo, você mostra? Eu ainda não tô acreditando Né? Não Ai meu Deus Não sei Eu te falei Eu te falei Fabiana Ai gente, eu esperei tanto esse bebê, vocês não tem noção Para de me filmar Oi Jo, ó Mas é rapidão Não é pra você ficar preocupada, tá? Mas é porque eu falei pra Fabiana A gente tem que falar essa situação pra Jo Pra ela ficar sabendo e tal Mas é coisa, sim Que é bom a gente saber Tá preparado? A mãe Ai gente Jo A mãe Ela vai ser Vovó Eu tô grávida Aham Não, vocês vão fazer eu assustar É bicho Mentira Eu vou ser vó Ai eu não acredito Meu Deus Seu céu Eu tô chorando de novo Oh meu Deus Seja bem-vindo Meu amor Quanto tempo você tá? Parabéns Eu estou chegando Olha lá Vem aqui Está grávida? Aham Você não é doidinha Olha No livro você é mais louco aí E isso aqui O que que faz? Ah não Isso aí é só pra você ver Que tá? Aham Tá feliz Tá, eu fico Ginebra Só Não dando tanto trabalho Que nem suas irmãs Isso aqui Meu Deus Eu te lembro Estão preparados? Diga Eu vou chorar Não chorem que eu choro de novo Pela décima terceira vez Meu amor Parabéns A hora que eu vou chorar A Fábio Você esperou eu ir embora? Eu vou raptar esse nenê Você vai ver Esse nenê vai ser criado no Canadá E quanto tempo? Nem eu acredito Eu descobri faz três dias Já deu cinco semanas Muito louco Pra mim não caiu a ficha A foto dessa barriguinha crescendo Deixa eu acompanhar Eu tava lá em São Paulo Eu vi um óculos lá e eu comprei você Um óculosinho Super bacana Pra você ver a vida de um jeito diferente Ai meu Deus Ai meu Deus Isso aqui Não sei o que eu vou achar Você não pode comer nada O que é isso? O que é isso? Perdeu amor? Não, não, não É só ir pro Nordense É só ir pro Nordense Ah, é? É, dá uma toda semada, já deu mais de 3 semanas Isso aqui é onde é robo? Tudo, né? Só pra ver Isso aqui não precisa não Não Isso aqui pode ficar comigo Pode Oh, legal! Parabéns! Você também? Sim Oh, tá pedindo, antes de voltar Deixa eu ver um negócio Isso é paio Sério? Tá zoando É mesmo É mesmo? Oh, mano Parabéns, velho Valeu Nossa, que massa, mano Descomodeu ontem, velho Uma noizinha pra Fabiana aí Ela tá vendo? Não, eu tô gravando pra ela Parabéns, Flávio Nossa, fiquei muito feliz, cara Tchau 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 Tchau